O sentimento do carinho, amor, da partilha tomaram conta de nossa cidade através do Natal Encantado da Prefeitura Municipal de Ibotirama. Foram três noites incríveis onde o talento ibotiramense se derramou nesse palco, cheio de luz e de graça. Aleluia, aleluia, toda tristeza me pede no seu coração. Para alugar alegria que te houver, o rei, o nosso brilhista me pede no seu coração. Mãe Noel, vê se você tem a felicidade da possibilidade. Quatro ensaios e nós conseguimos apresentar esse resultado porque é fruto do empenho, da determinação de todos que puderam participar e que acreditaram também. Para nasceram, Deus menino, para o nosso bem. Vem, faz na terra o pé de cima, o alegre é cantar. Abençoe, Deus menino, este é nosso bar. A vida que se voltou, merece poder ser o amor e poder ser a luz. Vinda, conta goto no Brasil da paixão, é mel de babosa, para se quer pisar, isso é canção? Será? Mais um ano de um lindo Natal na nossa cidade de Botirão. É muito bom fazer parte de uma administração que cuida do seu povo e que acima de tudo acredita na arte, na cultura e na tradição, onde a gente pode abraçar os nossos irmãos e conviver em harmonia e paz. Deus abençoe a todos e é um prazer estar à frente do município, trazendo alegria ao nosso povo.